Fala galera, eu sou o Wilde e chega de seguro desse dia e em 2024 eu vou mudar de vida. Hoje eu levantei bem cedo, porém eu dormi bem tarde. Essa é uma das coisas que eu devo regular, meu sono, para uma vida mais saudável. E esse foi o meu café da manhã, mas eu estou revisando entre os ovos mexidos, batata doce, mandioca, para não ficar repetitivo. E essa caneca eu ganhei dos amigos que fazem esse tipo de trabalho, bacana né? E como prometido, fui ao postinho marcar consulta para cuidar da saúde. Na volta, passei na minha irmã, que nós íamos sair, né? E acredita, eles ainda estavam tomando café e a vontade de comer outro pão foi grande, mas resisti e fiquei só na água mesmo. É isso aí. Minha irmã também comprou aí umas gelatinas, né? Para me incentivar. Gelatina é bom para matar a vontade de comer doce, certo? E esse foi meu almoço, espero que vocês tenham gostado. E gratidão, até o próximo vídeo. E gratidão, até o próximo vídeo. Obrigado.